Dia 16, milhares de fãs podem comemorar. Eu já esperei demais. Flora e Donatella estão de volta. Ela tinha que ficar presa pro resto da vida. Tinha que apodrecer na cadeia. Ah, Donatella, ela ficou presa há 18 anos. É pouco. Essa mulher matou o marido dela, matou o nosso filho. Eu sou inocente. Eu vou lutar pra ter minha filha de volta. Vou tirar ela da doença. Ela era minha filha. É minha filha. Aquela mulher só fez parir. A Donatella roubou a minha filha. E matou o homem que eu amava. Eu não quero escutar mais nada de ser louco. É duro ouvir a verdade, Dona Irene, mas é preciso. Foi ela que matou. Matou e fez a culpa em mim. De João Emanuel Carneiro. Ela é muito perigosa. Um clássico das novelas. Sou eu que estou dizendo a verdade. Eu não matei seu filho, Dona Irene. Dia 16, vale muito a pena ver de novo A Favorita. A Favorita. A Favorita.